Se no meu canal, compartilha minhas aulas, compartilha a aula de meu canal, tá? Sá, se, se, si, so, so, su Sá, se, se, si, so, so, su S com A S com A Sá, Sá De correr O verbo de correr O verbo de fugir Por exemplo On, sá, ní, biché On, sá, ní, biché Está fugindo do trabalho On, sá, ní, biché Ó On, sá, ele On, sá, ele Está correndo Né? Também o verbo de botar algo pra secar Sá, xó Seca roupa Bota na corda pra secar Sá, xó Sá, el, bó El, bó é Inhame Inhame nordéstio Cortado Em pedaço Bota no sol pra secar Quando está seco Bem sequinho Bota no pilão Pra socar E depois Bota pra morrer Que fica um pozinho Bota pra morrer E É usado pra fazer Um prato Amalá Um prato tradicional Amalá Né? É Sá, ele, bó Né? E Também pode ser Sá, bado Abado é milho Né? Seca milho Sá, bado Sá, é bó Bota feijão pra secar Sá Sá É Sá Isso é Sá E Sá Lê Sá De bota algo Pra secar Primeiro é o verbo de secar Sá E Sá Secá-lo Ó, secá-la Pra secar algo Você vai falar assim Ô, dessa Por que você não botar pra secar? Tá? E Sá E Sá E Também pode ser Sá E Quando você fala assim Sá Sá Eu tô querendo pra você Tragar algum trabalho Sá De De correr O verbo de correr O verbo de fugir Sá Lê Sá Lê De botar algo pra secar E de Verbo de De trabalho sobre algo De fazer algum trabalho Trabalho assim Por exemplo Monsai Monsai Chacon Monsai Chacon Geralmente Usamos esse verbo Sá E Sá Para quem trabalha Com Para trabalho espiritual Né? Aí falou On Sá E Está Fazendo um trabalho Não vai falar On Che E Sá Fé Verbo de fazer De Xenó É de Sá Tá? Sá E Sá De trabalho Por cima de algo Isá Do Sá De De fazer também Otsi Sá Ele já fez Otsi Sá Che Já fez Já Já está feito O trabalho está feito Tá? E Então Aqui é Coriobá Trabalhando Um pouquinho Com o Vogal Nasai Vogal Nasai Ãn Né? A N Ãn Juntamos O A letra S Mais O vogal Nasal Ãn Que fica Sá Sá De Rachá É N É inó Sá O ovo Rachou O sá Ó O guirin sá É É É o Parede Rachou Ó Arançã Arançã Quando fala assim Arançã Tô querendo dizer que Está dando Trovão Arançã Tá É E Som Lê De pagar Verbo de pagar Algo Som Som O Pagar Né? Tá É Isso é Trabalhando com A letra S Com o vogal Nasal Tá S Com e S Com e C C É De ficar O sinônimo De ficar É Preso No 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 lugar C Mole Por exemplo Na 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 Pandemia Né? Tivemos Todo mundo Ficar dentro De casa Em isolamento Social Aí você Fala assim A wani C Mole E C Mole Estamos No isolamento Social Né? Temos que ficar É Dentro de casa E C Mole C Mole Tá? É E C Lê De Cozinhar C Ongé É Fazer Comida Cozinhar Monsê Ixu Monsê Ixu Estou cozinhando Inhame Monsê Obe Monsê Obe Estou fazendo Molho de carne Monsê Obe Molho Tá? Ixê C Diz Tá cozido Monsê C Eu já Cozinhei Tá? Agora é S Com E S Com E C C De Peneirar A C Peneira Monsê C C E Lubó Eu usei Peneira Para Peneirar Lubó Peneirar 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 Socado Em pó Monsê Lubó Eu peneirar Lubó Lubó Que eu já falei Lame Modesto Cotado Secado Socado E Moído Em pó Aí você Peneirar Depois Para poder ficar Liso Monsê C C Lubó Tá? E C C Peneirá Peneirá C De Peneirar Algo Tá? Agora é S Com I S Com I C Si Si Por exemplo Olho Co Co E Si Mi Olho Co Co E E E Si Mi Olho Co Co E E E Si Mi O Professor Me Escrever Né? Escrever Para mim O Co E Si Mi Né? Pode ser Também Si De Por exemplo Mou Lossil Mou Lossil Estou Indo Para Casa Né? Mou Lossil Então Aqui é Coyoba Né? Juntamos Trabalhando Um pouquinho Com vulgar Nasal E Juntamos A letra S Mais O vulgar Nasal I M E Fica Si Si De Respirar Ou Si Ele Respirou Mou Si Eu Inspirei Né? Si I Si 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 De Enterrar É Se Falar Assim Si Miló Si Bixé Si Miló Si Bixé Me Acompanha Até Trabalho Si Miló Si Ilê Me Acompanha Até Em Casa Si Miló Si Ó Já Me Acompanha Até Mercado Tá? Verbo De Acompanha Sim Tá? Ó Se Me Dei Lê Se Me Dei Lê Me Acompanha Até Em Casa Tá? É Isso Quando Trabalhos Com Vogal Nasai In Tá? Agora É S Com O S Com O So So O Verbo De Perdar De Solta Pum De Perdar Se Eu Falar Assim Ah Odeio O Mobrinha Ia So Quami Quando Fala So Ia So Quami Eu Não Quero Dizer Que Ela Solta Peida Pra Me Matar Não Tô Dizendo Que Ela Solta Peida E Quando Estou Lá Quer Ver Eu So Fui O Ação Dela Eu Que Aguentei O Chego Do Pum Dela De Peida Dela Fala Se Eu Ia So Quami Né So O Verbo De Peida E So So O Verbo De Amarrar So Amarrar A corda So Ilé Quer Tô Dizendo Pra Você Amarrar Ilé Quer Colar Ou Miçanga So So Ilé Quer Tá So O Verbo De Amarrar So O Verbo De Falar Você Fala Assim So So Falar So Fum So Fala 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 Sunchu. Queimar. Oba tá pra assar também, né? Queimar. Inhame. Sum. E? Sum. Sum. De dormir. Onsun. Está dormindo. Tá? Então, aqui é a Koyoba. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal. Compartilhe as minhas aulas. Compartilhe. Tá? Shau. Até a próxima.